Bem-vindos ao IbraCast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrucho, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos e bem-vindas ao IbraCast, o podcast do IbraCast. Este é mais um episódio da série que entrevista os conselheiros do Tribunal do CAD. Tratando sobre o tema fusões verticais, hoje terei o prazer de entrevistar o atual conselheiro do CAD, doutor Luiz Henrique Braido. Doutor Luiz Henrique Braido é conselheiro do Tribunal do CAD desde novembro de 2019. É mestre em economia pela FGV e também pela Universidade de Chicago. É PhD em economia também pela Universidade de Chicago. É professor associado da FGV e da Escola Brasileira de Economia e Finanças. Editor da revista do CAD, também, desde 2020. Membro honorário da Latin America e Caribbean Economic Association desde 2012. E, para a condução do episódio de hoje, eu, Vivian Fraga, sócia de concorrência de Tosina e Freire Advogados, tenho o prazer de contar com a participação de duas especialistas já bastante conhecidas pelo público do IbraCast. São elas, a Fabi Tito, diretora de economia do IbraCast, sócia da Tendências Consultoria Integrada e a Anolímpia, gerente do IbraCast e também diretora de projetos da LCA Consultores. Conselheiro Luiz, Fabiana e Ana, é um enorme prazer tê-los conosco. Boa tarde, o prazer é nosso. Conselheiro, obrigada por participação no nosso podcast. Eu que agradeço a vocês, Vivian, Fabiana e Ana. Obrigado pelo convite. Uma honra. Muito obrigada, conselheiro. Estamos muito felizes de tê-lo aqui conosco nessa conversa, nesse bate-papo. Espero que o senhor também desfrute desse momento. Certamente. Bom, vamos lá. Conselheiro, acho que para iniciar a nossa conversa de hoje, a gente queria saber um pouco do seu perfil, da sua trajetória profissional. A gente sabe que você é um economista com formação sólida em teoria econômica e microeconomia aplicada, com doutorado por uma das mais prestigiadas universidades americanas. E, se você pudesse comentar conosco sobre a sua trajetória como economista até chegar no CAD, ia ser ótimo, para a gente abrir o nosso bate-papo. Tá. Olha, eu, você mencionou aí, tive uma formação extensa, passei um bom tempo da minha vida estudando, eu comecei a faculdade na década de 90, na Universidade de São Paulo, em São São Paulo, e fui concluir meus estudos por volta de 2002, né, aproximadamente, ah, eu não sei fazer conta mais, mas chega a dar dez anos de formação. História profissional começa um pouco tarde, eu chego ao Brasil, de volta dos Estados Unidos, já com 27 anos, para 28, e começa minha carreira. É meio padrão para pessoas que vão fazer um mestrado, um doutorado, começar uma carreira mais tardia, por volta dos 30 anos mesmo. Eu fiz uma carreira acadêmica, por maior parte das minhas atividades nos últimos 20 anos se resumiram a dar aula, estudar, escrever artigos e orientar alunos, né, participar de seminários, e eu acho que, assim, o grosso da minha experiência vem daí. E eu tive uma atuação um pouco mais, menos intensa em consultorias, né, acho que é uma característica do trabalho na FGV que há uma pressão muito forte por métricas acadêmicas, todas as promoções são baseadas em qualidade da sua pesquisa, do tipo de publicação que você tem obtido e como isso tem repercutido internacionalmente, mas há uma flexibilidade, até ou, de certa forma, um incentivo para que os professores participem de vida prática e construir um meio, dentre os que existem lá, que mais me atraiu para ter contato com empresas, ter contato com o mundo real e mercado, né. Então, acho que eu tive a oportunidade aí de trabalhar para algumas empresas grandes e tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, Brasília também, então, Brasília é mais setor público, mas essa é um pouco a trajetória e minha minha experiência. O Cade surgiu um pouco de forma surpreendente, para ser honesto, tá, me contactaram, perguntaram da disponibilidade, eu acho que todo economista, principalmente quem gosta de, vai fazer mestrado do outro lado, tem um pouco aquela coisa idealizada de que um dia eu quero ir para o centro público, fazer sua contribuição e, não sei, talvez ter um pouco mais de exposição, também, então, acho que existia, talvez, um desejo, sim, de exercer alguma atividade pública e apareceu essa oportunidade, um convite muito honroso e estou adorando a experiência, acho que está sendo um período muito enriquecedor para mim. Ótimo, conselheiro. Uma das nossas, nosso bate-papo hoje aqui é sobre fusões verticais, né, uma das motivações que a gente tem é porque a gente também está discutindo esse tema dentro do âmbito ali do Comitê de Economia, temos ali um GT específico, né, tratando sobre isso, que entendemos que tem bastante relevância aí na economia atual e as operações dessa natureza, elas diferem das fusões horizontais, por isso elas ocorrem diretamente entre firmas que não competem diretamente, né, mas atuam em mercados relacionados, sejam eles verticalizados ou complementares. Na sua visão, quais são as principais dificuldades ou desafios na análise de atos de concentrações com esses tipos de características? Olha, eu acho que, primeiro, uma das dificuldades é que eles não são muitos, então a gente não tem, assim, uma grande quantidade de casos já julgados e permitam algum tipo de entendimento consolidado. Há um levantamento que eu vi feito aqui numa tese de um trabalho acadêmico recente da UNB, falava em torno de 38 casos no período analisado, que era 2014-18. Então, não fiz um levantamento interno no CAD, mas eu acredito que o volume de casos que a gente tenha tido de integrações verticais é desse montante. Vamos lembrar que o CAD analisa aí, na casa de 300, 400 atos de concentração todo ano, esse é um número pequeno vis-à-vis ao montante de atos de concentração analisados. Porém, os atos de concentração vertical, eles são talvez os que demandem mais do ponto de vista analítico, porque eles são muito específicos ao caso, né? Então, cada ato vertical, ele é em si um problema que você tem que estudar com todas as suas especificidades, é um pouco mais difícil traçar paralelos entre os casos como se faz na análise horizontal, né? Então, acho que essa é uma dificuldade que torna, inclusive, o problema é mais interessante para quem está desenvolvendo análise, né? Adicionalmente, acho que é válido mencionar que você nunca tem um caso de, muito raramente você tem um caso que seja exclusivamente vertical, de verticalização. Você, com frequência, tem poder de mercado em alguns dos dois mercados que estão sendo, que a empresa atua, né? Que as empresas atuam, e, mas também tem algum tipo de sobreposição, e acaba tendo algum tipo de sobreposição horizontal, é, entre a empresa adquirida e adquirente, e, em geral, no mercado downstream, né? Mercado ajuzante. E, então, isso torna também a análise desse tipo de ato de concentração rica, porque ela tem que integrar com preocupações que não são exclusivamente de verticalização. As preocupações horizontais costumam estar presentes, mesmo quando elas não estão, no caso de fusão de empresas de áreas distintas, né? Que tentam explorar algum tipo de complementariedade em suas competências, está sendo muito comum recentemente isso, principalmente pós-pandemia, que empresas de mercado internet, empresas de tecnologia têm se associado a setores mais tradicionais e, e vários casos de fusão, assim, então, nesse tipo de, de ato de concentração, você não tem a preocupação de sobreposição horizontal, mas você tem as preocupações conglomeradas, que tipo de efeito isso vai criar, isso tudo é muito novo, tá? Então, assim, as preocupações conglomeradas são, é um fenômeno bem recente, assim, que está ganhando um certo espaço na discussão internacional e, em algum momento, isso deve chegar aqui ao Brasil, mas, então, essas são, assim, algumas das dificuldades que eu vejo nos casos de integração vertical e acho que a gente pode aprofundar conforme a gente for avaliando as próximas perguntas aí, mas acho que essa, uma resposta inicial, uma avorvia inicial seria esse. Sim, não, com certeza a gente vai ter aqui bastante espaço para aprofundar nesses temas e, justamente, né, com a seleção mudança da economia como um todo que a gente tem observado já há algum tempo, mostra uma necessidade de revisar e rever os, a nossa análise que temos feito em relação a fusões de diferentes naturezas. Aqui eu vou entrar no tema de eficiências, né, o tema de eficiências acho que ele, ele também é muito comentado quando a gente fala de fusões horizontais, né, mas fusões verticais ele tem um aspecto interessante porque algumas eficiências, por muito tempo, foram consideradas como intrínseca da própria operação, né, que é o caso de eliminação da imagem, o caso de você reduzir custo de transação, você eliminar as metrias de informações e, mas hoje também é colocado como em cheque em que situações, em que casos, essas eficiências devem ser consideradas ou não, né, e aqui a gente queria escutar um pouco do senhor e da opinião sobre esse tema das eficiências, inclusive, quando falo em eficiência específica da operação, por exemplo, né, é a eliminação da dupla margem, poderia se alcançar, por exemplo, por forma de um contrato ou não, quais seriam as limitações de um contrato e que uma fusão evitaria esse tipo de ineficiência, né, então gostaria de escutar um pouco a sua opinião sobre esses aspectos dos agentes mesmo, como é que eles devem apresentar essas análises junto ao Cade? Olha, análise de eficiência, eu acho uma parte muito importante de qualquer processo, qualquer ato de concentração, porque, em última instância, é ela que justifica a atuação, você tem dois potenciais motivos para duas empresas se unirem, um, que é aumentar o poder de mercado, isso não é bom do ponto de vista concorrencial, e outro é aumentar a sua produtividade, via redução de custos de transação, internalização de externalidades, como você colocou, ganhos de escala, e adicionalmente existe essa potencialidade nas integrações verticais de você eliminar a dupla marginalização, que é um problema frequente e resistente no mercado, mas que também possui outras formas de ser eliminado que não uma integração completa, né, então quase sempre a integração que é um pouco mais do que simplesmente eliminar a dupla marginalização, isso poderia ser feito com uma política de preço máximo, por exemplo, para revenda, mas, com frequência, você quer também, as empresas querem se apropriar de redução de custos, e aumento de produtividade que vem da integração, ou exploração de complementariedades entre suas competências, que possam vir a gerar novos produtos, no caso mais de fusões entre empresas de diferentes setores, e não encadeados, né, então, assim, grosso modo, eu acho que é fácil fazer para as empresas e para os seus representantes apresentarem uma análise ao mínimo básica de eficiências, porque são provavelmente essas eficiências que estão motivando a empresa a fazer o negócio, e elas que serão apresentadas aos sócios e acionistas para conseguir a aprovação do negócio, então, é comum as empresas terem estudos internos sobre isso, tá, então, acho que não é uma coisa difícil de trazer para os autos, e aí eu acho importante, eu acho importantíssimo, tá, não só para fusões verticais, eu acho que... Não, realmente, concordo, conselheiro, que é fácil apresentar as eficiências, o difícil é o caso de reconhecê-las, né, a gente vê aí na trajetória com essa dificuldade, né, em que medida elas precisam realmente, para serem aceitas, quais são esses critérios? Então, acho que a gente vê também essa dificuldade em aceitar esse argumento de demonstração de eficiência pelo tribunal, não sei se você quer comentar um pouquinho. É, eu vejo de uma forma um pouco diferente, vamos lá, existe uma lógica nos atos de concentração horizontais que vem lá do Guia H de 2001, e que está presente no Guia H agora, e se separar a análise por partes e deixar a análise de eficiências ao final, quer dizer, se... Então, assim, no caso de atos de concentração horizontal, que são a maioria, realmente, quando você chega na análise de eficiências, é porque está tudo muito ruim antes, né? Então, eu acho que a tua análise está perfeita para as concentrações horizontais, existe uma certa dificuldade pela própria forma como a análise de eficiências é construída. Então, assim, eu não teria problema nenhum em aceitar a análise de eficiências como um dos argumentos para se aprovar um ato de concentração, mas como argumento único e final, depois de não ter tido rivalidade, de ter tido altas concentrações, eu acho que aí realmente precisaria ser uma coisa muito forte e muito bem comprovada. Então, no caso de fusões horizontais, estou contigo, acho que existe isso, sim. Agora, nos atos de concentração horizontal, um ato de concentração vertical, perdão, é da natureza desse ato você explorar eficiências. É para isso que as empresas estão se unindo, em última instância, quase sempre. Então, é quase que a motivação natural, o que é que vai acontecer com esse setor, que ganhos de produtividade vão ocorrer. E eu acho que é um argumento muito válido você falar assim, o Estado não deve se meter quando a gente quer aumentar a produtividade. Você tem uma boa justificativa. Então, acho que é menos a questão, vou aprovar a operação porque ela está cheia de eficiências, mas você joga uma responsabilidade muito grande para quem eventualmente queira reprovar a operação, por exemplo, porque ele tem que justificar, ele vai colocar o Estado para impedir uma operação privada que trará ganhos de eficiência. Então, ela tem que ter uma teoria do dano muito bem construída, por que não vamos fazer isso? E, adicionalmente, a trazer eficiências, é importante também dizer que a integração é necessária para que essas eficiências ocorram, que muitas vezes você consegue explorar parte das eficiências sem uma total integração. Enfim, aí é aquela coisa que eu coloquei na primeira resposta, cada caso é um caso, é um pouco difícil ter um mapa que sirva para todos os casos de fusões verticais, mas, se uma resposta um pouco mais geral, poxa, análise de eficiências, eu acho que em todas as fusões ela é bem-vinda, nas verticais especialmente. Então, perfeito, conselheiro, acho que a gente vê também, intrinsecamente, esses efeitos das fusões verticais como que quase pró-competitivos, como o senhor trouxe. E aí se tem, por outro lado, uma teoria de dano típica de fechamento de mercado, alavancagem de posição dominante, também acesso a informações sensíveis, entre outros. E, dado que a gente ainda não tem um guia-vê, nesse sentido, para orientar melhor a comunidade antitruste, o que o senhor acha que seriam as boas práticas de uma teoria de dano? Como defender essas teorias? O que você traria para nós? Perfeito, Vivian, obrigado pela pergunta. Quando você vai olhar uma fusão vertical, as preocupações concorrenciais que normalmente aparecem, são as que você colocou, fechamento de mercado, alavancagem de posição dominante, e acesso a informações sensíveis, são as três principais. Elas podem aparecer de forma mais acentuada em alguns casos do que em outros, isso é natural. Então, algumas dessas preocupações aparecem de forma muito preocupante. O que quer dizer aparecer de forma preocupante? Vamos pegar, por exemplo, fechamento de mercado. Primeiro você tem que analisar se haveria interesse da empresa em fechar mercado. Então, ela seria, por exemplo, vamos pensar um caso de uma fusão vertical em que alguém no mercado amontante está se integrando com uma outra firma no mercado. Alguém com poder de mercado no mercado amontante está se integrando com uma firma no mercado ajusante. Então, a pergunta que você deveria fazer, olha, ela teria interesse em fechar o mercado? Quer dizer, faria sentido ela discriminar concorrentes no mercado ajusante para ganhar a posição nesse mercado, ou estender a posição dominante que ela tem no mercado amontante para o ajusante e dominar esse mercado? Ou não? A distribuição ou a revenda, ela é muito específica, muito pulverizada? No fundo, a empresa depende desse canal para chegar ao consumidor? Então, qual o tamanho do poder? O fato dela ter poder dominante no mercado amontante gera que tipo de dominância no mercado completo, quando quer a chegada do consumidor? Dito de outra forma, qual o percentual do preço do produto se dá pela produção do bem no mercado amontante e quanto se dá pela distribuição e revenda no mercado ajusante? Isso dá uma ideia dos incentivos para você tentar fechar mercado e tomar lucro no mercado ajusante. Então, como eu disse já algumas vezes aqui, fusões verticais, elas são muito específicas, você tem que olhar caso a caso, os casos podem ser muito diferentes, e as preocupações são essas, mas elas são mais ou menos gritantes dependendo do contexto específico. Então, isso é um pouco difícil falar disso de forma abstrata. É... O que mais que eu poderia comentar aqui a respeito disso? Eu queria complementar um pouco esse tema, né? A gente está falando um pouco, assim, sobre o lado das eficiências, que as fusões verticais, de forma intrínseca, elas já têm ali uma motivação, uma justificativa. Por outro lado, existem as preocupações concorrenciais, né? Que a gente está tratando aqui. Mas a gente sabe que grande parte das fusões verticais, elas são encoradas na racionalidade econômica, né? Então, se a gente for avaliar de uma forma mais procedimental, e até pegando um pouco o gancho ali, se a gente não deveria ter um documento mais orientativo, de boas práticas, ou mesmo o próprio guia V, que a gente está até já colocando o codinome aqui, que trouxesse mais informações de como que analisar o caso de uma ser vertical, tomando como base as análises de incentivos, né? De habilidades, do racional mesmo econômico, que está por detrás ali de uma eventual conduta no sentido, será que tem a possibilidade de discriminar, ou de fechar mercado? Como é que você vê esses fatores e a própria sugestão de ter um guia mais orientativo por parte da autoridade? Só vou comentar aqui esse nome, guia V, quem é a mãe do nome, é a doutora Patrícia Sarkovski Morita, superintendente adjunta da SG, com quem a gente teve uma conversa também no âmbito do GT, difusões verticais. Então, só para, né, para dar os grandes nomes da minha ideia. Os devidos dos créditos, está ótimo. Seria uma excelente ideia ter um guia V. os Estados Unidos lançaram, refizeram o seu recentemente, acho que poderia ser um documento, uma inspiração. Como eu disse na minha primeira resposta, nós não temos, assim, um histórico tão grande de integrações verticais, então, algum risco em um guia não ser exaustivo, novas coisas estão acontecendo, novos tipos de fusões, fusões entre mercados muito distintos estão ocorrendo. Mencionei também esses casos recentes que tivemos entre empresas de tecnologia e empresas mais de setor tradicional, né. Então, tudo isso vai trazer preocupações novas que talvez seja um momento prematuro para se soltar um guia, ou pelo menos deveria ser um guia sugestões gerais e deixando em aberto preocupações que ainda não estão completamente consolidadas, que fogem essas três que nós estávamos discutindo. Essas três estão bem consolidadas, né, quer dizer, fechamento de mercado e alavancagem de posição dominante, coisas bem consolidadas e as formas como elas se dão também a gente conhece bem, né, discriminação de concorrente, recusa de contratação, etc. várias delas poderiam ser investigadas posteriormente como condutas. Então, se você pensar bem, um conjunto das preocupações que se dão em fusão vertical é assim, olha, a gente vai autorizar essa fusão e eles vão entrar em condutas ilícitas. Tem um lado estranho nisso, né, que merece uma reflexão. Mas não dá para a autoridade também fingir que ela vai ter um controle perfeito de todas as práticas que ocorrem no mercado, que não vai, assim, você não vai saber todo o tipo de discriminação que ocorre, todo o tipo de recurso de contratar. Então, análise de capacidade, de interesse em fazer isso é válida, sim. E isso é algo bem consolidado, poderia estar em um guia sem maiores dificuldades. Um tema um pouco mais difícil daqueles três que a gente levantou, né, fechamento de mercado, alavancagem, é a questão do acesso a informações sensíveis, né. Esse não é um tema fácil, porque é, porque é intrinsecamente da natureza do problema. É difícil guardar informação hoje em dia, né, ainda mais quando dá interesse comercial. Então, assim, eu não sei se a gente poderia ter um guia de boas práticas do que que é aconselhável fazer em termos de governança corporativa para se evitar acesso a informação sensível, troca de informação sensível, principalmente para firmas integradas, né, que tem acesso a no mercado montante, ela tem acesso a informações sobre preços, quantidades, inclusive encomendas, às vezes, das concorrentes, das suas concorrentes no mercado ajusante, né. Então, talvez um guia com boas práticas, mas isso não vai fugir muito ao que a gente já sabe de boas práticas de governança. Agora... É, acho que essa é uma tese de fronteira, né, conselheiro, como você falou, porque está para além das tese clássicas, né. É, me preocupando aqui nessa questão de informação sensível, é, não sei se a gente está numa posição fácil para fazer recomendações de remédios, por exemplo, acho que eles são meio específicos aos casos, discutidos no caso a caso, porque remédios têm custos nesse tipo de... Então, assim, o guia poderia... Se você quiser fazer um guia inicial que cubra alguns temas e deixe outros em aberto de propósito, funciona. Se você tentar fazer um guia muito completo, eu acho que isso não vai ser possível, isso tem várias questões. Dentre as tradicionais que ainda não estão completamente resolvidas, em particular esses remédios possíveis para evitar troca de informação sensível, e as preocupações de fronteira, como você estava colocando, que essas definitivamente estão sendo discutidas. Mas, ao mesmo tempo, poderia ter ali um arcabouço mais desorientativo, ainda que a gente não trabalhe com os limítrofes ali de casos específicos ou particulares, mas boas práticas de uma análise processamental poderia ser colocada, né, para dar um pouco mais de previsibilidade de como endereçar numa análise de uma ser vertical, né, diferentemente de um horizontal. Ou até mesmo, na linha do que a Fabi está falando, conselheiro, as empresas, eventualmente, de forma proativa, propor como será tratado o acesso a dados numa estrutura resultante integrada, né, porque você tem uma empresa montante que se integra a uma ajusante e muitas vezes essa ajusante tem informações concorrentes realmente sensíveis de empresas concorrentes à empresa montante, né, então, efetivamente, propôs isso. Inclusive, conselheiro, um tema que a gente estudou no âmbito do grupo de trabalho no Comitê de Economia, alguns casos que trataram disso, né, que realmente é uma questão que tem se colocado em diferentes casos, tem o da Pepsi Pepsi Bottle, que foi aprovado nos Estados Unidos, só que com o remédio de Chinese Wall, então, foi criado um Chinese Wall justamente para poder não reprovar o caso que traria eficiências, mas que tem essa fragilidade da questão do compartilhamento de informações com o povo com o desenvolvimento sensível, né, essa poderia ser uma saída, apesar de ainda ser bastante polêmico, né, como criar esse Chinese Wall, né, qual que é a sua opinião sobre isso, essa alternativa? Tá, deixa eu tentar começar com a questão da Vivian e vou para a sua depois, Ana. A Vivian colocou uma questão que eu tinha colocado uma preocupação da empresa amontante que é fornecedora de seus rivais no mercado ajusante, obtém informações concorrencialmente sensíveis a respeito dessas empresas para quem ela fornece, então, essa é uma preocupação bem típica de troca de informações sensíveis. Aí a Vivian colocou a questão do lado inverso, poxa, mas as empresas no mercado ajusante podem também ter informações sobre as concorrentes daquela marca no mercado amontante, porque o revendedor às vezes é multimarca e, sim, sem dúvida é uma questão interessante de se colocar. Os casos com os quais eu tive contato, o mercado ajusante é menos concentrado que o mercado amontante, então o poder dominante costumava estar no, perdão, o mercado amontante é onde costuma estar o poder dominante. Então, por isso a preocupação da forma como eu coloquei inicialmente, mas, de fato, as duas coisas podem ocorrer. Passando para a questão da Ana, e vou pedir para ela me lembrar um pouco os pontos principais aqui, porque eu estou com a memória falha, Ana. Sem problemas, conselho, o ponto é que a gente, no âmbito do GT, a gente discutiu, a gente não detalhou tanto essa discussão de remédio, já não foi um foco muito grande, mas como a gente analisou alguns casos, a gente chegou nesses casos em que, de fato, o Chinese Wall foi uma solução para ter o caso aprovado, que é aquela situação de melhor ter o caso aprovado, e a solução seria o Chinese Wall, que a gente sabe que não é uma solução simples, porque depende de um monitoramento que não é simples, mas, ao mesmo tempo, é uma alternativa que existe para essa situação de compartilhamento de informações sensíveis, né, a gente queria saber sua opinião sobre esse ponto. Olha, Chinese Wall é uma prática comum e funciona até certo ponto. Ela pode ser custosa, então, vamos começar do início, você pode querer efetivamente acessar informações de concorrentes para melhorar o seu produto, por exemplo, se você é uma firma no mercado montante, uma firma integrada, produz uma determinada marca, tem vários revendedores, ela saber sobre especificidades da demanda de cada cliente seu, cada revendedor, pode ser importante para ela desenhar melhor seus produtos. Então, você não quer impedir esse fluxo de informação, porém, você não quer que ela repasse essa informação para sua subsidiária no mercado ajuzante ter políticas que tentem alavancar sua posição no mercado ajuzante. então, você tem que estar muito dentro da empresa para saber que, tipo, a informação pode transitar nesse corredor, mas naquele ali, não, assim, não é muito prático, você pode botar um truste de monitoramento por algum tempo que vai checar a estrutura de como os dados são compartilhados, que tipo de departamento tem acesso a que dados, hoje em dia, a maioria dessas comunicações se dão via sistemas, né, então, uma análise da confiabilidade do sistema pode ser útil, quem tem autorização para acessar tais pastas, que tipo de senha tem para essa, que tem para outra, pode, é uma política, é uma tentativa, mas é um, não é tão fácil quanto pode, possa aparecer, assim, uma descrição precipitada, acho que, cada casa tem suas especificidades e as dificuldades, e assim, repetindo, há corredores pelos quais você quer que a informação transite dentro de uma empresa, e outros que não, não é trivial saber disso sem estar dentro do dia a dia da empresa, e a autoridade não tem essa possibilidade, então, é isso, então, assim, eu acho simpático com as políticas de Chinese Wall, eu acho que elas estão dentro das boas políticas de governança, mas não, não vejo, assim, muito, tem muito mais otimismo do que isso, acho que é. Perfeito, conselheiro, acho que a Vivian até aplaudiu aqui, então, a resposta que acho que é, realmente é, tem os prós e contras, de fato. Só um comentário sobre a questão de, dos guias, a gente acompanhou aqui, a publicação do guia americano, né, ano passado eles publicaram e esse ano eles retrocederam, né, o FTC arquivou, acabou arquivando, ainda está em discussão com o guia, no DOJ ainda está valendo, mas também tem uma discussão no DOJ se vai ser mantido ou não a orientação para utilizar esse guia que foi revisto, e muitas das, das ponderações que foram levantadas é justamente de você trazer pontos que ainda não estão consolidados na própria jurisprudência do órgão. Então, acho que conversa muito com os pontos que o senhor colocou, né, se a gente de um lado, assim, se pode colocar um guia e orientar práticas e análises mais consolidadas, por outro, a gente está num momento de transição, num momento que ainda tem muito debate e até dentro de quem está na prática ou na academia analisando as novas configurações de empresas e quais são os riscos que elas podem, que uma, que transações podem gerar para a economia, não tem essa consolidação suficiente ainda para ela se transformar num guia, né, então, o guia americano ele está sofrendo com isso, porque é um guia que se baseou em fatos mais consolidados, mas por parte de alguma, de alguns conselheiros do artístico, eles queriam um guia um pouco mais ousado, só que para ser ousado você precisa colocar elementos que não estão ainda validados na jurisprudência. Deixa eu complementar essa tua análise, que a tua análise está perfeita, na minha opinião, mas deixa eu colocar dois pontos adicionais. Em comparação aos Estados Unidos, o nosso histórico de fusões verticais é pífio. Então, assim, se lá não tem uma jurisprudência consolidada, aqui não dá nem para a gente falar muito nisso. Então, seria uma dificuldade, sim, adicional, para se soltar um guia aqui no Brasil. Adicionalmente, as fusões entre empresas de diferentes ramos são coisas que se intensificaram, isso traz muitas novidades. Então, talvez, aqui, tanto lá quanto aqui no Brasil, essas novidades ainda vão precisar ser digeridas antes de ir para um guia. E quando eu digo digeridas, não é só digeridas pela autoridade antitruste, mas também pela academia, isso não está nos livros ainda. Você vai olhar a análise de fusões verticais, não tem muita coisa que esteja melhor do que o livro do Tiroli da década de 90, de organização industrial, do Jean Tiroli. Sei lá, tem o livro do Máximo Mota, de Competition Champollis, que traz algumas coisas nesse sentido, mas eu diria que várias das preocupações modernas sobre as fusões entre empresas de diferentes ramos, é que eu estou focando nessa diferença entre diferentes ramos e o mais tradicional, que é a integração vertical de empresas no mesmo setor. Mas essas diferentes ramos trazem muitas dúvidas, muitas questões para serem levantadas no estágio anterior a chegar na política pública, no conhecimento não está estabelecido, tem artigos sobre o assunto, mas não está nos livros ainda. Um comentário que eu, uma brincadeira que eu gosto de fazer, eu aprendi isso com um guia turístico, uma vez falando lá sobre todos os povos que viveram em uma determinada região que eu estava visitando, e acabou assim o discurso dele e falou, bom, pelo menos é o que dizem os livros, que todos esses povos passaram por aqui, porque eu não estava aqui. Eu falei uma frase fantástica, porque ele se exime de qualquer responsabilidade. Ele falou por meia hora sobre o assunto, mas eu li isso nos livros. Eu acho que é bom a gente ter essa defesa. Estou fazendo porque está nos livros. Posso ter ter errado, mas não estou errando sozinho, estou errando com... Isso não está nos livros ainda. Legal, conselheiro. Infelizmente, o nosso episódio do EmbraCast está chegando ao fim, então vamos ir para o último quadro do programa, que é o momento mais descontraído, o momento que enverou. Vamos lá, conselheiro? Vamos, eu estou com muito medo desse momento, mas vamos lá. Tenho duas perguntas que a gente estava animado aqui na PrEP. Então, a primeira é a seguinte. Quando o senhor não está na cadeira de conselheiro do tribunal, o que o senhor gosta de fazer? Está ótimo. Poxa vida. Bom, eu não estou na cadeira do tribunal, estou na cadeira de casa já há algum tempo por causa da pandemia. Estou doido para voltar para a cadeira do tribunal. E a pandemia, naturalmente, restringiu um pouco nossas opções. Eu gosto de esportes, gosto de esportes, pratico com frequência todo dia. Eu moro no Rio de Janeiro, então isso favorece bastante a prática de esportes. Tem bastante área verde e praias, etc., para você fazer. Isso é uma atividade que eu gosto. Pratico academia e filmes, séries, recentemente, são coisas que têm me atraído. Livros, essencialmente, jantar fora, agora que está voltando. Que série que o conselheiro recomendaria para a nossa audiência. Recomendável, não recomendo nada, não. Mas eu assisti uma que eu amei, que foi Casa de Papel. Eu estou um pouco atrasado. Então, as minhas recomendações, o pessoal fala, mas agora que você está lendo isso? Mas Casa de Papel eu vi recentemente, achei muito divertido. E eu gostei muito de Borgen. Uma série que foi interessante ver como é um país parlamentarista e como se dá nas discussões. Achei bem interessante. Excelentes dicas. E aí, a última, a gente sabe que o senhor é o único conselheiro do tribunal com formação exclusiva em economia. Então, no placar do tribunal está cinco advogados contra um, a seu desfavor. Um Faria Limer do Rio vale por cinco advogados? Olha, vamos ser justos aqui. na composição passada, Alexandre Barreto era administrador para dar uma quebrada aí no poder dos advogados, dos juristas, nem todos ali são advogados, se bem que acho que todos foram, eu estou confuso aqui, o curador é um cargo de advocacia. e agora o Alexandre Cordeiro é economista de formação também e jurista, então, tem as duas formações. Mas, assim, tirando esse aspecto da composição, eu acho que quando eu cheguei eu sabia que ia ter uma composição bastante diferente do jeito que eu estava acostumado a me comunicar e eu teria que me adaptar, mas não foi difícil, tá? Foi relativamente fácil, são pessoas muito pragmáticas, muito bem-intencionadas, com boa formação, então, acho que foi prazeroso, tive que aprender bastante direito, estou com os livros de direito aqui em cima da minha mesa para estudar e conseguir conversar, eu já tinha ciência que seria assim, independentemente da composição, que eu estaria indo para um tribunal e que eu não tinha nenhuma experiência com nada do processo jurídico, eu montei uma equipe que essencialmente pudesse me garantir nessa que seria certamente minha principal fragilidade e é isso, foi o que foi, nós começamos a trabalhar e eu estou estudando, então, eu tenho tido prazer em aprender direito para ser honesto, tem sido um aspecto interessante desse período. eu não vejo esse conflito, eu brinco que é o contrário, o fato de eu ser o único economista, até recentemente o único, me dava um certo poder de monopólio ali, porque eu tinha várias opiniões jurídicas à disposição e eles só tinham a minha, a minha econômica e a do DE, mas ali no tribunal só a minha, mas brincadeiras à parte, os órgãos de assessoria são muito bons, então assim, quando tem dificuldade de alguma questão jurídica, a equipe não, ou quando eu quero testar se a equipe está fazendo direito, eu consulto a procuradoria, consulto os outros conselheiros, então, e da parte deles eles consultam o DE, então acho que existe, é menos importante do que a composição, eu penso que é importante ter os órgãos internos bem estruturados, se tiver um bom órgão, um bom DE, um DE bem estruturado, competente, capaz de fazer as análises, com gente bem treinada e gente em quantidade suficiente, e uma procuradoria que faça o mesmo papel de advocacia consultiva, o Ministério Público já faz pareceres na maioria dos casos também, eu acho que qualquer pessoa, qualquer time híbrido suficiente para, com pessoas de formação híbrida para ser capaz de navegar bem ali no CAD, então, eu acho que é muito importante manter aquilo que é permanente, que é o corpo técnico e os conselheiros, enfim, a formação é desejável que tenha mais economistas, que tenha pessoas com formação jurídica e econômica, mas não é necessário, às vezes as pessoas que vêm com outra experiência que contribuem, principalmente para renovar, para olhar para os problemas com outro ângulo, então, não sou muito preocupado com essa questão não, e não foi um aspecto que me desafiou muito, não, não acho que foi nenhum tabu, nenhum problema, ao contrário, são pessoas muito, muito fáceis de lidar, os advogados são muito mais cordiais, o pessoal do meio jurídico é mais cordial que o pessoal do meio econômico, um pouco mais risco, então, foi fácil, e eu tive que me adaptar, então, essa versão light aqui. Conselheiro Luiz Braido, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite e ter compartilhado conosco esse momento. Fabiana e Ana também, muito obrigada pela parceria na condução desse episódio. Agora eu passo para vocês para fazerem o encerramento final e os agradecimentos. Conselheiro, a gente agradece muito tua participação, acho que a gente pôde fazer, ter um conhecimento maior sobre tuas opiniões a respeito de fusões verticais, quanto a gente tem discutido no GT de, do Comitê de Economia, e fica claro também o desafio que é ocupar uma posição, né, de conselheiro em ambiente e de grande transformação do ambiente econômico, como a gente tem observado. Ana, eu que agradeço o convite, acho que discussão super importante, e o fato de os temas que estamos discutindo ainda não estarem completamente consolidados do ponto de vista acadêmico, na verdade, um grande desafio e algo que torna o tema mais estimulante. Acho super louvável esse tipo de iniciativa que o BRAC está fazendo, e gostaria até de provocar para que a comunidade de antitruste toda se debruce sobre o tema, escreva artigos, se enviem para a revista do BRAC, para a revista de defesa da concorrência, acho que nós teríamos o maior interesse em patrocinar essa discussão, amadurecer, e eventualmente que ela serviria de subsídio para um eventual guia futuro. Muito obrigado a todos. Uma ótima iniciativa, de fato, acho que pelo lado do BRAC a gente vai considerar claramente a sugestão. Obrigada a você que nos ouve, e nos encontramos na próxima plenária comentada, que sairá após a centésima e octogésima nona sessão ordinária de julgamento de 2021 do CAD. Depois disso, o BRAC entrará em recesso, em razão das festividades de final de ano e também em razão das festividades de início de ano. Em janeiro de 2022, voltamos com a série que entrevista os conselheiros do CAD. Anote aí na agenda para não perder. Com isso, a equipe do IbraCast deseja um excelente Natal para vocês e para suas famílias e um ano novo de muito sucesso a todos os ouvintes. O episódio Fusões Verticais contou com a colaboração de Fabiana Tito e Ana Olímpia na elaboração do roteiro, a quem também deixamos o nosso agradecimento. Obrigado por ouvir esse episódio do IbraCast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IbraCast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IbraC e das instituições a que estão vinculadas aos participantes. O IbraCast. Obrigado.